Não tem as notificações, não? O que aconteceu, Lohaim? Você não abriu o aplicativo da câmera, não? Não, Lohaim. Pai, pelo amor de Deus, pai, olha isso aqui. Pai, isso aqui é a babusca, aquele cara. Ó, abriu a porta aqui também. Pô, eles abriram o portão do código. Pai, o que você vai fazer, Júlio? Calma, calma. Eles estão invadindo a nossa casa. Gente, a babusca tá com uma foice. Acho que vai colocar ela no teu quarto. É isso, gente, vai botar uma escuta no meu quarto. Cadê? Cadê? Cadê a gente? Puxa isso daí, pai. Pessoal, a gente tava saindo aqui de casa. O Hany ligou falando que queria falar com a gente. Mandou a gente não sair e esperar ela aqui. E ela não falou o que que é, né, amor? O que que era, amor? Eu não sei, eu tô aqui, voltando pra saber o que que é. Ela falou que vai vir, que vai encontrar com a gente. Eu acho que é ela lá, ó. É ela, será? Vamos ver. Meu Deus, será, o que que tá acontecendo? Não, que... Ó, ela, tá piscando, ó. É ela, ela, ela. O que que aconteceu, Lohaim? Você não viu o aplicativo da câmera, não? Não, Lohaim. Pai, pelo amor de Deus, pai, olha isso daqui. Tava aparecendo notificação de que alguém tava tentando arrombar e entrar na nossa casa. Ah, eu tô achando estranho. Ninguém fala nada, ninguém repara nada. Duas pessoas... Puxa... Ih, o que é isso aqui da rua? Uma faca? Uma foice, cara. Quem é, de novo, jura? Não sei. Aí, ó, essa câmera ruim não dá pra ver nada. Sim, mas eles estão aqui, ó, isentáveis. Olha, a gente não tem nem o que pensar. Cara, isso aqui é a babuxa que é aquele cara. E por que que é que o pessoal do seguro não mandou uma viatura até agora? Ó, abrigo a porta aqui também. Oxi. Pô, eles abriram o portão pro código. O que que você vai fazer, Julio? Calma, calma. Eles estão invadindo a nossa casa. Gente, a babuxa tá com uma foice. Meu Deus do céu. Olha, eles estão tentando colocar alguma coisa em algum lugar. Ó, esse aqui tá com o negócio na mão, tá vendo? Olha aqui, ó. Cadê? Ele tá com o negócio na mão, ó. O quê? Olha aqui, ó. Tá tentando botar embaixo do sofá. É a escuta que ela falou. Será? Lembra que ela falou? Sim. Estão tentando colocar uma escuta. É isso que ela tá tentando fazer, gente. Então é a verdade dela? Ó, isso deve ter sido, né? Só que ela tá junto ou ela tá obrigada de novo? Pai, eu não sei se ela tá junto ou ela tá obrigada, entendeu? Entendeu? Ela tá baixando uma estátua. Meu Deus do céu. Ela pode tá obrigada de novo, Rafa. Pai, não sei disso não, pai. Porque ela falou da escuta. Ela alertou a gente. Será que ela tá obrigada, gente? Eu não sei, não. A gente quer botar embaixo da mesa da cozinha, ó. Mas eles não acham. Será que tá colocando as escutas ou eles estão achando um lugar? Eu acho que eles estão procurando um lugar, pai. Não sei, eles podem estar com um monte também. O que eles estão fazendo com o senhor? Não sei. Na minha opinião, eles estão procurando um lugar. Eu acho que eles estão colocando um monte, entendeu? Não, pai, não. Eu acho que não é isso. O que você acha, mãe? Eu acho que eles estão colocando um monte. Ó, ele tá com o negócio na mão ainda, ó. Acho que é a mesma. Acho que é isso que o Lorraine falou mesmo. É, eu tô falando, pai. Acho que vai colocar no teu quarto, Lorraine. Que isso, gente? A gente vai botar uma escuta no meu quarto. Ó, ó. Do lado do... Não, olha lá, ó. Não, ela fez. Não. Eles estão tentando achar o melhor lugar pra colocar essa escuta. Atrás da TV, ó. Ué, então, se ela tá falando não, ela tá junto. Porque senão ela deixava colocar em qualquer lugar, não? E por que ela tá com esse negócio na mão, essa coisa? Isso eu queria saber. Talvez, se a gente chegar, ela atacar a gente, entendeu? Boa, você acha que ela ia atacar? Depois de tudo que a gente fez, ela vai buscar atacar a gente. Ué, se ela tá aqui botando a escuta de novo, ó. Não colocou no quarto da Lorraine também. Cara, será que a gente vai colocar no mesmo lugar que ela falou? Embaixo da poltrona? Vamos ver. Ó. No rec... Ó, embaixo do rec. Colocou embaixo do rec. Então, vamos atirar. Já temos prova suficiente. Não, não, não colocou. Não colocou. Tá na mão ainda. Tentou colocar lá onde você tava procurando? Não, ela já falou que não, ó. Cara, olha aqui no espelho, ó. Ó, embaixo da cama. Mas será que eles estão lá ainda? É, é pouco tempo atrás isso aqui. Eles já podem ter escolhido o lugar pra colocar e já ter ido embora. A gente tem que ver pra saber onde eles colocaram. Tem que ver onde eles colocaram. Ó, ó, ó. Tem que tirar. Na poltrona, ó. Onde ela falou. Mentira. Olha lá. Caramba, ela tava falando a verdade. Ela não mentiu. Agora, vai saber se ela tá obrigada aqui também. Mãe, o que você acha? Mãe, você acha que ela tá sendo obrigada? Ou você acha que ela tá fazendo isso porque ela quer? Ela tá junto, com certeza. Eu acho que ela tá obrigada porque ela falou pra gente o lugar exato. Gente, coloque aí nos comentários, ela tá junto. Ela tá junto. Gente, ela falou o lugar exato que eles colocaram. Mas o que adianta? Ela podia falar isso pra se safar. Ah, mas aí depois ela ia lá e ia colocar no lugar que ela falou? Alguma coisa tem, gente. Eu, pra mim, ela tá junto. Ela tá junto. Tá, eles estão indo embora. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Tá, tá, tá. Segura. Eu acho que não é você ficar aqui e a gente vai lá. Não, eu vou ficar aqui sozinha. Eu acho melhor. Óbvio que não. Eles podem estar por aqui, em qualquer lugar. Eles já saíram, eles já implantaram um negócio ali. Vai que é alguma bomba, sei lá. Isso é bomba, pai. Tá na cara que é uma escuta. Ela não falou que era uma escuta? Ela falou, mas vocês tão acreditando nela? Eu acredito porque ficou no exato no lugar que ela falou que ia estar. Não, tá aqui agora. Mãe, o meu pai, ele cisma. Meu pai acha que se fosse eu, qualquer coisa já ia estar discando, gente. Chamando a polícia aqui, ó. Invadiram aqui. Eles querem investigar porque eles acham que tem um cofre. Não tem um cofre no meu filho. Gente, mas por que as pessoas acham que tem cofre? Calma aí, deixa eu tirar isso aqui. Calma aí, gente. Não entra com tanta certeza. Eu tô com medo. A gente tem que ver alguém com cheiro. Pra ver se eles botaram ou não. Você acha que ele colocou vários? Ué, vai que... Tem aí? Tem aí? Mais aonde ele com cheiro? Embaixo aqui, embaixo. Vem, vem, vem. Deixa eu ver. Eles não estão querendo dinheiro. Tem? Não. Na cozinha? Eu lembro que eles choram na mesa. Eles não estão querendo pegar nada. Eles estão querendo... O quê? Um suposto cofre que não existe. É. Mas se existir, alguém avisa pra gente, né? Porque... E aí? O que foi, Zay? Nada, cara. Olha como tá o Zayman. Eu acho que ele tá meio assustado. Fala, Zayman. O que foi, cara? Vamos lá. Vamos lá no barco. No teu, a gente viu que eles não botaram nada. É. Colocou na televisão, mas tirou. E... Mas eu acho que tipo assim, o seu quarto foi o principal ali, né? Sim. É que eles acham que o cofre tá ali. Agora, gente, eu não sei que cofre que eles acham que tem aqui em casa. De verdade. Imagina. Só com o desencargo, eu vou ver se ele vai deixar alguma aqui no teu. Vê aí, pai. Eles mexeram aqui. Sim. Ali, lá no campo. Nada. Eu vi aqui embaixo também. Nada. E agora, amor? O que a gente vai fazer? Vamos lá ver o nosso. Meu Deus do céu, gente. Já vamos ter paz aqui? Pai, era só uma mesmo, não duas. Será que é cara esse aqui mesmo? Deve ser. Pai, você não quer olhar logo onde tá? Tá aqui. Cadê? 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 Olha, gente. Cadê? Meu Deus. Puxa isso daí, pai. Tá colada com dupla face, olha. Deixa eu ver. Segura aqui, deixa eu ver. Tem câmera. Sabe o que isso aqui parece? Ó. Lembra uma vez que um palhaço entrou aqui e ele colocou uma dessa na parede? Cadê? Deixa eu ver. Tá igualzinha. É verdade. É a mesma. Prova escuta pra eles, né? Mas vem cá. Ela falou escuta. Mas isso é a câmera. Mas isso aqui tem som. Isso aqui tem som também. Deixa eu ver se tem microfone. Tem. Tem microfone. Tem entradinha no microfone, ó. Ó. Esse buraquinho aqui. E agora o que a gente vai fazer com isso tudo? Será que é uma câmera 360 que pega tudo? É verdade. Que faz uma varredura. Mas ela falou de escuta, né? É. Eu não sei se ela não sabe. É. Ela é a senhora, né, pai? A senhora de idade. Mas ela não mentiu o lugar. Isso ela não fez. Então. É isso que eu falo. Ela não mentiu o lugar. Ela já tinha avisado a gente. Naquele dia, ela tentou colocar e não conseguiu. Porque a gente chegou. E se ela tivesse com o cara falando não pra ele colocar exatamente onde ela falou que ia colocar pra gente tirar? É. Pensa só. Se ela tivesse com o cara falando não é aqui, não é aqui não, aqui não. Aqui não. Quando colocou aqui, ela falou é deixa aqui. Pra fazer o quê? Pra ajudar a gente. Eu... Eu... Pra mim ela não tá ajudando, tá, gente? Mãe, mas ela não mentiu. Se ela não tivesse falado, como é que a gente ia saber? Sim. Que ela tá aqui? Inclusive a spoiler tá ouvindo agora o que a gente tá falando. Então quebra isso. Será que isso aqui quebra? Isso aqui quebra? Não sei, amor. Ai, vai quebrar a garrafinha. Não, não é, amor. Vai quebrar na garrafa. Por quê? Usa o taco. Faz assim, ó. Cadê o taco? É, o taco, o taco, o taco. Meu, faz sempre dojo usar o taco. É quando eu sei assim. Por quê? Cadê? Por quê? Não quer quebrar lá fora, na garrafa? Não, aqui não. Tem certeza. Por quê? Mesmo eu quebrando, depois eu levo um amigo meu que a espetou e ele vai tentar ver aonde tá alugado. Então vai. Se consegue rastrear. Mas eu vou quebrar porque eles podem tá ouvindo a gente aqui agora. Quebrou, quebrou. E, ah, o piso também que quebrou. Não, o piso só sujou. Melhor fazer lá fora, na garrafa. Não quebrou ainda, não quebrou ainda. Melhor fazer na garrafa. Aqui fora, aqui fora. Porque aqui pode manchar, pai. Porque isso aqui pode ser um rastreador também pra alertar eles pra gente sair, entendeu? Então. Até pra não quebrar o piso, tá, amor? Que ele é frágil. Não, o piso primeiro que quebra, não. Ai, meu Deus. Já foi, pai. Já foi, amor. Já foi, amor. Já foi, amor. Molha, molha também. Não, nem precisa. Quebrou tudo, ó. Quebrou, gente. Olha isso. Mas aí com esse chip aqui, ó. Meu amigo da polícia, ele consegue ver. Tem vidro, pai? Não. Meu Deus do céu, gente. E a câmera? A bolinha da câmera do vidro? A bolinha da câmera tá aqui. Cuidado. Lá saiu aqui, ó. Deixa eu ver. Mas pode estar vendo a gente ainda. É. Não, amor. Quebrou, não tem como mais. Quebrou, o sistema quebrou. Acabou, sim. Quebrou, quebrou, quebrou. Quebrou, quebrou. Quebrou. Eu vou levar isso aqui só. Pra ele ver se ele consegue rastrear onde tá o alugado e seguir essa pessoa. Tá. Já manda foto pra ele, pra ele já ver o modelo. Deixa eu tirar essa aqui. Gente. Tá.